5 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 em 2013 pela revista veja foi eleito o melhor parlamentar o parceiro dos nossos municípios o deputado do povo pode igual a 5 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 1 Faria. Honestidade, competência, transparência, Fábio Faria é o nosso federal, o deputado do Rio Grande do Norte, a nossa voz no Congresso Nacional. Cinco, 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 cinco. Fábio Faria. Cinco, 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 cinco. E pra governador, Robson Faria, cinco, cinco. Cinco, 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 cinco. Fábio Faria. 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 Em dois mil e treze, E pela revista Veja Foi eleito o melhor parlamentar O parceiro dos nossos municípios O deputado do povo Fortigo a 5, 5, 5, 5 Fabio Faria 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 Honestidade, competência, transparência Fabio Faria É o nosso federal O deputado do Rio Grande do Norte A nossa voz no Congresso Nacional 5, 5, 5, 5 Fabio Faria 5, 5, 5, 5 Fabio Faria 5, 5, 5 Fabio Faria 5, 5, 5 Fabio Faria